Crianças, vocês ouviram a história do Zezinho, o espantalho fujão? Então agora, a atividade de hoje é fazer o espantalho, certo? Então, o nome da atividade vai ser espantalho... Espantalho Geométrico. Por que geométrico? Porque nós vamos utilizar as formas geométricas para fazer o espantalho. Então, primeiro você vai usar o Zezinho. Eu vou fazer aqui, mas se você não tiver o material, você vai fazer no seu caderno o espantalho, utilizando essas formas geométricas. Primeiro nós vamos utilizar o Zezinho. Pode pegar uma tampinha, ou você pode fazer um papel, pintar, e depois fazer a colagem no caderno, tá certo? Do jeito que você achar melhor. Você pode pintar com folhinha, mas tem que ser mais ou menos essas cores. Então, aqui é o círculo. Então, eu fiz o círculo, né? Vou colocar aqui. Porque desse lado você vai colocar umas palavrinhas, certo? Então, agora vamos fazer o corpo do espantalho. Para fazer o corpo do espantalho, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar fazer o retângulo. Para fazer o corpo, eu vou precisar do retângulo. O retângulo maior, certo? Então, tá aqui o retângulo. Esse é o retângulo. Vai ser o corpinho do espantalho. Então, agora eu vou colocar aqui. Pode fazer menor. Sabe, eu tô fazendo grande, mas pode fazer mais menor. Agora vamos pegar o azul. Vamos fazer pequenos retângulos. Quatro pequenos retângulos. Quatro pequenos retângulos. Você vai fazer. Se não tiver o material, você faz o desenho, mas utilizando as mesmas formas geométricas, certo? Pode fazer menos. Você vai cortar os pequenos retângulos. Então, agora eu vou colar essa mãozinha do espantalho. Não sei se vou me segurar. Não sei se vou me segurar. Se não tiver o material, vocês desenhem, mas utilizando essas formas. Então, agora, eu fiz o chapéuzinho dele. Então, você pode colar a boquinha aqui também, colar a boquinha dele. Usando os triângulos pequenos e fazer bolinhas, desenhar o olhinho dele ou colar. Se não quiser colar, você desenha outros cinco, mas sempre vai ter que utilizar essas formas de homem. Você pode fazer os cabelinhos dele, fazer os cabelinhos dele para enfeitar. Pois se não sopresse assim, não tinha razão pra cantar. Ah, 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 mas eu não fiz à toa. Ninguém ia me dizer assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Ah, ah, ah. E quando a nossa se parece, o que eu sou pra cantar. Quando nós fiz, o que eu sou pra cantar, eu agradeço por poder cantar. Pronto. Ó, aqui, o espantalho já aumenta. Aí, aqui, você pode fazer as partes do corpo, junto com a mão, cabeça, mão, que é o tronco, que são as pernas. Certo? Aí, coloca a palavra, as partes do corpo do, qual é a forma, não? Eu coloco aqui as partes do corpo, é, do espantalho, certo? E o tronco, que é essa parte do nosso corpo, tronco, né? Mãos, braços, pernas, cabeça. Pronto. Essa é a atividade de hoje. Certo? Então, legal? Mas, se lembre, se não tiver esse material, vocês vão desenhar. Mas, vão desenhar utilizando essas formas e pintar elas assim. Pode ser pequeno, grande. Só pra mostrar pra vocês, certo? Então, beijinho, até quinta. Até quinta.